O senhor acha que, de alguma maneira, essa proposta saiu desidratada daqui por pressão? Não, de jeito nenhum. Não acho, não. Eu não participei da construção inteira, mas o nível de vibração, o nível do próprio Paulo Ebel, que saiu e é meu amigo, então ligou diversas vezes, conversamos muito, está ótimo. O que a gente colocou está ótimo e é um belo começo para uma discussão muito rica, muito valiosa para o país e a sociedade tem que participar. Então, não vejo, não.